Essa moça acabou descobrindo que esse homem tinha um relacionamento com uma outra pessoa. Ele então decidiu terminar, não queria mais continuar esse relacionamento com ele. Só que a partir daí começa então a violência psicológica, a perseguição e parte num outro momento para a agressão física de fato, essa tentativa de feminicídio contra essa vítima. A delegada está aqui ao meu lado, vai conversar melhor conosco com relação a isso. Doutora, uma mulher que foi agredida covardemente, inclusive, depois de receber essa pedrada na cabeça, ela só acorda num outro dia com problemas sérios de cabeça. Boa noite e seja bem-vinda ao Cidade Alerta. Boa noite, Silvier. Boa noite, telespectadores. É chocante esse caso e eu falo que essa vítima, ela foi vítima duas vezes porque ela começou a se relacionar com esse rapaz, ela não sabia que ele tinha um relacionamento. Um belo dia ela estava num evento com ele e aí chegou a esposa dele com outras duas amigas e meteram porrada nessa vítima, cortaram o cabelo dessa vítima. Então ela decidiu, obviamente, terminar esse relacionamento, só que o autor não aceitou. Ele continuou perseguindo, continuou procurando a vítima para reestabelecer a reação, mesmo tendo um relacionamento com essa outra mulher e aí no dia 17 de julho, ele foi até a casa da vítima e ameaçou, falando que se ela não voltasse para ele, ele iria matá-la. Ameaçou ela, os filhos, os familiares e no dia seguinte, Silvier, ele foi até a casa da vítima, injuriou a vítima, ele estava com ciúme porque ele viu a vítima conversando com um vendedor aleatório e não satisfeito, pegou uma pedra e desferiu esse golpe na cabeça da vítima. Imediatamente ela desmaiou e ela só acordou no dia seguinte no hospital com sérios problemas neurológicos. Ou seja, o cara casado, a namorada que ele arrumou sem saber nada, descobre, ela naturalmente não quer continuar com esse relacionamento e o cara casado, o errado da história, ainda se acha no direito de agredir a mulher, tanto psicologicamente quanto fisicamente. Ou seja, mesmo casado, ele queria continuar com essa relação completamente torta. Justamente, no termo de declaração da vítima, ela falou frases que ele falava para ela e numa dessas frases é aquela clássica, né? Se você não for minha, você não vai ser de ninguém. Doutora? Então, nesse domingo, no dia 18, logo após a ameaça, ele consumou uma tentativa que, graças a Deus, só não ocorreu um feminicídio, porque houve um atendimento, socorro médico imediato e ela foi encaminhada para o hospital. Doutora, a senhora falou em problemas neurológicos. Ela teve sequelas ou ela conseguiu ao longo dos dias se recuperar? Então, Silvia, quando ela acordou no hospital, ela ficou completamente transtornada, porque essa vítima, ela tem cinco filhos. Então, imediatamente, ela pensou, quais são as pessoas que estão cuidando dos meus filhos? Ela assinou um termo de responsabilidade para sair naquele dia do hospital. Então, a partir deste cenário, ela não continuou no hospital, ela não teve o tratamento adequado e a médica, quando deu a alta não autorizada, falou, olha, você precisa retornar. Muito provavelmente, você vai ter que passar por cirurgias neurológicas, você vai ficar com algum problema. Então, a gente ainda está levantando todas as informações, mas muito provavelmente, Silvia, ela vai ficar com sequelas. E esse monstro, o que aconteceu com ele? Silvia, o Fred, eu vou pedir para a senhora cuidar dessa mulher, viu? De todas as formas, a senhora é tão forte, tão pulso forte, é tão humana, tão feminina e humana ao mesmo tempo. Não é no sentido de feminismo, é questão de humanidade, cuidar do próximo. Cuida dessa mulher para a gente, qualquer coisa que precisar, pede ajuda, ainda mais com cinco filhos. A gente, às vezes, não está podendo trabalhar. O que ela precisar, até de questão financeira, a gente pode dar um suporte aqui na Record, fazendo uma reportagem, tá bom, minha flor? Silvia, é só uma pergunta rapidinho. Doutora, e esse autor, esse criminoso, ele chegou a ser preso, qual que é a situação? Então, ao tomar conhecimento de toda essa situação, eu representei pela prisão preventiva, né? E na data de ontem, a justiça deferiu o pedido. Então, imediatamente, já começamos a fazer diversas diligências para identificar o local exato. E na data de hoje, às seis horas da manhã, nós cumprimos a prisão preventiva. Então, ele já foi ouvido em sede de interrogatório e agora se encontra recolhido na penitenciária. Parabéns, doutora. Essa é a resposta que a sociedade espera, né, Silvia? E que fique, realmente, muito tempo preso. Eu quero ver essa valentia toda, é agora lá dentro do presídio. Silvia. 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 Obrigado.